mais um bernardo bichos 2 e hoje vamos falar de um bicho que vive debaixo da terra a fomega é um bicho muito que gosta de comer fungos adora comer açúcar é que a mais gosta e comidas de piquenique e tudo que tem na giradeira é uma gulosa mas também muito da baleira dentro da sua colônia nós temos a a fomega rainha que comandas todas as suas formigas que dá um pai é como como os digamos assim ajudantes de um rei a funcionárias como fosse funcionárias enquanto isso a rainha fica fica lá botando o ovo é literalmente o dia inteiro botando o ovo e também a rainha é um que voa e tem um veneno e tem veneno assim veneno não tende assim uma picada boa picada boa que dói pra caramba é boa pra caramba né e se principalmente das aqui principalmente quando a pessoa vai tá mexendo em lugares que tem muito mato e ela arranca o mato e encontra uma dessas rainhas botando ovo ela pica a pessoa literalmente dá um leque e se inscreva e aí e aí e aí e aí